O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar a segurança de quem viaja em carros de aplicativo. A ação foi motivada por dois casos recentes de mulheres, uma delas menor, que foram abusadas pelos motoristas. Há uma semana, a Isabela voltava de uma festa em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, para a casa dela, no bairro de São Mateus, na zona leste da capital, quando foi atacada pelo motorista de aplicativo. Eu já estava com um pouco de medo quando ele pede para mim ir para o banco da frente do carro. Ali eu já estava com um pouco de medo. Mas não tão quando eu percebo que ele desvia a rota dessa avenida para essa rua de mata. Ele vira para mim novamente, acende a luz e fala que realmente que eu sou muito bonita. E aí nisso já começam os assédios, né? Para fugir do homem, a Isabela pulou do carro em movimento. Imagens de uma câmera de segurança mostram a jovem machucada sendo acolhida por um morador local. A corrida foi pedida pelo aplicativo 99, mas negociada fora da plataforma porque o motorista queria um valor mais alto. O suspeito teve a prisão preventiva negada pela justiça. O escritório irá entrar com uma ação por danos morais e materiais em nome da Isabela. Tendo em vista o medo, o transtorno, as lesões que ela sofreu, proveniente de um ato, de uma ameaça de um motorista da 99. Com base nesse fato, o escritório irá processar tanto o motorista como a 99. Em outra ocorrência, no dia 16 de setembro, uma jovem de 17 anos diz ter sido estuprada por um motorista dentro do carro de aplicativo na zona sul de São Paulo. O homem de 27 anos foi preso em flagrante. Esses dois casos de violência contra a mulher aconteceram na capital paulista em menos de um mês. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar as empresas 99 e Uber por condutas criminosas praticadas por motoristas que são registrados nas plataformas. O inquérito foi instaurado para tentar curar meios, mecanismos de garantir a segurança dos usuários nos transportes de aplicativo. Para curar eventual responsabilidade civil com relação a isso e prevenir futuras ocorrências dessa natureza. A sensação de insegurança acompanha as mulheres nas corridas por aplicativo. Eu aceitei uma água, eu tomei água e comecei a passar mal. Mudaram a rota, aí eu fiquei um pouco preocupada assim e também já passei por algumas situações de assédio. E elas tentam se proteger como podem. Eu sempre mando a localização para o meu marido e falo, olha, estou desconfiada. Mando a localização, ele acompanha tudo. Geralmente quando ele tem poucas estrelas, eu desisto de pegar. Esta promotora, especialista em enfrentamento à violência de gênero, diz que em caso de assédio a mulher deve comunicar imediatamente à empresa e registrar um boletim de ocorrência. A responsabilidade pela importunação e pelo assédio, na verdade, é dos homens que praticam essas condutas e não das mulheres. O raciocínio correto deve ser como responsabilizar os homens e não como as mulheres devem se prevenir para sofrer a violência. Em nota 99, disse que lamento o ocorrido e que sempre orienta os usuários a não combinarem viagens fora do aplicativo para que assim eles possam contar com as mais de 50 ferramentas de segurança oferecidas, como botão de emergência e gravação de áudio. A Uber não respondeu à nossa reportagem. Obrigado. Obrigado.